Fala galera do céu, aqui é o Ramon, pra vocês mais gente começar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho do canal, Ramon's Games, que eu confio em sininho muito bom com vocês E pessoal, pode me seguir, compartilhar, aí você não tá escrevendo o Minecraft, sei lá pessoal, vocês vão que precisar do Rap Mode, Rap Mode, vão que precisar do Rap Mode Aí, eu não consigo pesquisar, vou escrever Minecraft, tá bom, quer dizer, não vou escrever Minecraft, porque já tem Minecraft de verdade Eu jogo no primeiro, aí vou instalar esse aqui, 1171022, eu vou tirar dele aqui e entrar de novo, tá bom Já tenho, vou instalar, instalar aí, é rapidinho, tá bom, vou ver se ficou no Minecraft de vocês E pronto Já vai ser uma coisa bem diferentinha pra vocês Ah, vai ser bem assim pessoal, é novo e não pode carregar Outra coisa vai começar desse jeito aqui, isso aqui é a inovação das cavernas e ainda é a mais atualizada E clica com o Nishive 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 Mas eu mostro, tipo, porque é mais melhor mostrar, né? E tem, isso aqui tem Vou te levar Que é isso, tá bom? Coloco nesse Gente, a Toca é 1, 1 e 7, tá bom? Vou te levar Usão peta e a boa Pra caraca Onde está que... Eu vou clicar no Nishive e aí oi 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 pessoal e agora vamos procurar o bloco e já tá aqui só gera é o fim só pronto já tem que aumentar as cavernas e hoje tem um pinhoco também ó também olha uma vela também ó vela aqui ó tem uma coisa aqui de eliminar ó tem isso aqui ó isso aqui ó que eu peguei vamos mostrar o pinhoco olha como que ele é bom tem miris para ver ele ó isso aqui são as cavernas que eu não sei o que é isso aqui são umas coisas aqui que eu não sei o que faz mas eu sei que é uma vela aqui é uma quase eliminado né que você coloca aí que é tudo eliminado e pronto né ó gente pode ficar também tem novos vlogs que a gente vai mostrar tá bom temos isso aqui ó ó tá aqui gente temos três no duplo aqui ó tá bom tá funcionando não funcionou não funcionou não funcionou não funcionou pessoal isso aqui tá tá bom tá sim um grama alta esse aqui eu esqueço um os itens novos o novo não tem uma exposed novas tem uma E agora, esse aqui é o novo Lobby, Lobby também Esse aqui é o novo Lobby, não sei se é novo Lobby também ou não é Também tem novos, outros Lobby aqui novos Hummm, tô olhando pros Lobby, uns spawns, uns spawns Esse aqui, acho que é um spawn novo hein Tem muito quatro spawns novos Então, esses quatro Lobby vão ser novos Ó, esse aqui, olha gente, é legal, ó Vou buscar pra vocês verem aí, né, coloquei Ah, então eu já postei pra esse aqui, essa Luga, não é novo Ah, esse aqui é da água, porque já é o cheiro aqui E aí, já é no vídeo, também sabe que esse aqui não Eita, eu nunca vi, ele tá com peixes? Ele tá com peixes que da Ura, não sei se é que é essa Esse aqui é o novo Lobby, né, ó E pronto, pessoal, esse aqui é a espécie da caverna E tem novas outras coisas, ó Eu queria que eu possa trazer a parte 2, ó Muito bom, ó Também tem mineros novos, olha Tem muita mineração novos, ó Novas bares, ó Com pinoco, também tem novas barras Novos bares é muito top pessoal eu curti eu não curti eu não sei que isso aqui fazer outra coisa mas eu curti isso aqui pessoal muito bom mas não tinha aquela bolsa pessoal não tem aquela bolsa que sabe depois que você consegue se consegue sabe você pode ficar as coisas não então esqueci que esse que ainda tenho novo também é novo não sei como crescer a música com o outro não sabia da hora é só esquece que pena muito mais né que você pode pode o azul tá vendo quem tava lançado aqui agora que somos hoje olha que top top ó que é novo também ó bom então eu não mostro pra vocês nesse aqui ó é novo ó e as tantas cavernas né as tantas cavernas e olha vamos colocando aqui ó aqui gente é muito isso aqui é muito bom é ele dá pra ficar aqui embaixo ele fica com essas coisas já congeladinhas ó a tela que tem um freio socorro na não fez aqui consegue tá tudo gelado ver tá tudo gelada aí fica para os minutos e aqui gente não sei se você não tá com os mimigos não tem ratinho de coca com medo de tudo os ginos amados são bem esquecidinhos são legalzinhos né dança das vitórias acho que é só isso tá bom gente também tem uns outros lobis novos posso trazer aqui que pode ter um novo lobby tá bom tem essas coisas aqui ó olha olha isso aqui não sei se é um novo vamos ver se é novo ah não é novo não raposa não isso aqui mas eu gostei velho mas os mais legais que são esses novos lobis ai também tem uns outros lobis nossa não sei o que eu falo hum hum procura para é é é esse bloco é muito bom é 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